Música Sejam muito bem-vindos à quinta edição das Conversas Improváveis. Desta vez trazemos até ao Casino da Figueira dois homens que nunca foram vistos juntos e que têm em comum pelo menos uma coisa. Estão quase sempre do contra. Pelo menos foi assim que o pai definiu o filho, Miguel Sousa Tavares, que é um homem contra tudo. A esta conversa junta-se também o cunhado do ex-ministro socialista Correia de Campos, que é ainda primo do atual Ministro das Finanças e que é também coordenador do Bloco de Esquerda. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Francisco Lossano começa precisamente por si e por este tema. A família de facto não se escolhe. Não, a família não se escolhe. Mas eu vivo muito bem com ela, devo dizer-me. Como é que, qual foi a sua reação quando soube do nome de Vítor Gaspar para Ministro das Finanças? Vítor Lousei Gaspar. Sim, o Vítor Gaspar é filho da irmã do meu pai. Portanto, uma pessoa próxima, passou férias com... nós somos cinco irmãos. E ele passava férias connosco em miúdos, portanto havia uma relação de proximidade. Ele depois seguiu a sua carreira académica e nomeadamente esteve no estrangeiro há algum tempo e eu aí vi-o muito pouco. Devo dizer-lhe que eu encontrei num jantar de um tio que fazia 80 anos, uns dias antes de ter tomado posse. Enfim, eu não revelo conversas pessoais, mas havia esta percepção de que quem será o Ministro das Finanças... E discutiu com ele o nome do doutor Ministro das Finanças? Eu falei com ele sobre o Governo, mas enfim, não vou cometer nenhuma inconfidência, não me levam a mal, mas disso não vou falar. Agora, percebia-se que havia alguma dificuldade do Governo em encontrar um Ministro das Finanças e eu temia o pior, foi o que aconteceu. Mas é mais difícil fazer oposição à família? Não, eu digo o que penso, como espero que ele diga sempre o que pensa, é assim que deve ser. Há uma relação familiar, enfim, nós temos, e eu desejo-lhe as melhores felicidades, como é evidente. Mas, enfim, temos visões diferentes sobre a economia, somos ambos economistas, visões diferentes sobre as finanças, sobre o problema da Troika, da nossa vida, e eu acho que tenho a obrigação de dizer o que penso, como espero qualquer outra pessoa assim o faça. Eu respeito, enfim, quem está no outro lado das posições políticas, mas tenha integridade e capacidade de lutar. Portanto, os jantares de família têm tido um ambiente de cortar à faca, imagino. Miguel, o Miguel também não se... Eu sou de oposição, não tenho ninguém no Governo. Mas o Miguel também não se pode rir muito. O Miguel é casado com uma deputada do CDS, Tereza Queiro. E é por escolha. Alguma vez esteve dormindo no sofá depois de ter dito mal do CDS? Não, de todo mundo. Somos uma família democrática. Concordamos sempre em discordar sobre política. O que é interessante, porque finalmente... Eu acho que a política é muito importante na vida das pessoas, mas não é o mais importante numa relação amorosa. Definitivamente não é. Mas discutem muito os temas da atualidade, aquilo que o Miguel escreve... Todos os dias não, de manhã à tarde e à noite. Então passam muito tempo juntos, de manhã à tarde. É por telefone, é o forte tempo. Mas como é que se gera essa relação e ao mesmo tempo o poder dizer mal e o poder... Como é que se gera isso? Bem, a minha mulher costuma dizer que na sexta-feira, que é a vespa de eu escrever no Expresso, que ela entra em apneia. Já sei saber se pode respirar fundo ou não. Mas eu acho que é muito estimulante do ponto de vista intelectual, porque eu gosto muito de política. Visto de fora, ela é fãs da política, a sua profissão. E qualquer de nós, acho que é ajudado por ter um ponto de vista que não é convergente, que é diferente. É claro que no tempo do Engenheiro Sócrates era mais fácil concordarmos. Ambos erammos contra. Agora é mais difícil, pela natureza das coisas. Mas entrou em apneia quando estava a ser formado o governo, teve medo que ela pudesse integrar este governo. Depois não podia escrever sobre ela? Não. Digamos que... Isso tinha sido falado entre nós e era uma hipótese excluída. O que ela é integrar o governo? Exatamente. Porque o Miguel tem a posição que tem? Não, porque eu queria a Teresa Carreiro. Eu não queria ser casado com a ministra, nem uma secretária de Estado. Eu queria ter a minha mulher. Por falar em família, o Francisco Lúcia é filho de um oficial da Marinha e de uma advogada. Tinha um avô que era antifascista. Qual é que foi a influência da sua família no seu percurso como político? O meu avô, na juventude, era narco-sindicalista e foi um dos fundadores do Partido Comunista. Esteve em 1921 no Congresso do Partido Comunista. Depois teve muito pouco tempo, enfim, fazia parte dos meios republicanos e, portanto, teve muita influência. A minha mãe, uma parte da infância dela foi passada no exílio. Ou porque ele era desterrado, ou então o pai estava preso. E, portanto, a presença desse meu avô era muito... E que eu conheci muito bem. Depois ele veio a Moçambique nos últimos anos do Império. Veio para Portugal a seguir. Chegou a ser deputado na Assembleia Constituinte depois. Claro que era uma figura muito presente na nossa história familiar, um pouco mais distante de mim, porque eu estava em Portugal, eu estava em Moçambique, portanto, via-me pelo menos. Mas fez parte das histórias todas. Eu lembro-me de ir com ele aos anos do Cunha Leal, que era um homem, esse opositor do Salazar, mas que vinha da direita portuguesa dos anos 30, do fim da Primeira República, e em que se juntavam todas aquelas pessoas diferentes, enfim, já todas muito idosas, mas que, para quem a luta contra a ditadura era uma forma de respirar. O Miguel já disse uma vez numa entrevista que aprendeu com a sua mãe que, para perceber bem as pessoas, era preciso olhá-las na cara. O que é que lhe diz a cara de Francisco Loçã? Eu preocupo-me a cara do Francisco Loçã, porque ainda hoje estava a ver na televisão, no debate com o Governo, e ele está exatamente em frente à minha mulher e se preocupa. Todos os dias. E às vezes falamos ao telefone. Está ciúmes aqui. Não, mas deixe-me corrigir-lhe uma coisa. Eu conheci muito bem o pai do Miguel Sousa Tavares, Francisco Sousa Tavares, que é uma figura histórica da resistência antifascista, por uma razão que, aliás, é pública, é que nós estávamos os dois na Capela do Rato em 1972, e ele era um veterano, eu tinha 16 anos, e fomos presos os dois nessa altura, com algumas outras pessoas. E a Capela do Rato foi uma assembleia que se juntou durante 24 horas, era para ser mais, mas a polícia interveio, para discutir a guerra colonial. E, portanto, o Francisco Sousa Tavares, um dos grandes advogados de Portugal, fazia coar a sua voz, que era uma voz poderosíssima, pesada, explicando àquela gente que ali se juntava o seu ponto de vista. E, portanto, isto significa que as pessoas se vão cruzando ao longo do tempo e têm... A quem é que só o Miguel dizer o que é que lhe diz a cara de Francisco Sousa, que não lhe responde. Diz-me que é um homem sério, com uma limitação, que é que pertence a um partido político. E eu não digo isto com má vontade nenhuma, porque eu respeito a política, eu já disse que gosto de política, e não tenho aquele tico de maldecência dos políticos em geral. Eu não vejo o país entre nós e eles. Nunca tive tentações políticas, nunca pessoalmente. mas vejo com respeito as pessoas que estão na política porque estão por opção, porque estão por serviço público, porque têm um ideal, porque têm ideias políticas, etc. Agora, às vezes tenho pena delas, porque têm uma agenda, estão limitadas a uma agenda. E muitas vezes, vendo o Francisco Sousa a falar, eu penso, como é que este homem, que é economista, pode dizer coisas destas? Porque ele está a dizer, por cartilha política, coisas que ele, como economista, sabe que não são possíveis. Há demagogia? Não é demagogia, é uma limitação, é uma capitis diminutio, como se diz em direito. Quer dizer, ele tem uma limitação. A liberdade dele não é total. Por mais que a vontade seja séria e a convicção seja séria, eu não tenho uma dúvida sobre isso, a liberdade dele não é total. Eu não invejo no Francisco Sousa isso. Ele não tem de toda a mesma liberdade que eu tenho. Se amanhã quiser dizer mal do Francisco Sousa, telefone-lhe antes e dizer que amanhã vou dizer mal de si. E digo mal dele, pronto. E sem pensamentos escondidos, não é? Já lhe gostou de ler alguma coisa do Miguel contra si ou contra as suas ideias, neste caso? Eu leio normalmente os coronistas de referência e o Miguel Sousa de Tavares é um deles. E leio normalmente com gosto, muitas vezes discordando muito e outras vezes concordando muito. há pessoas que são assim e assim, que são extraordinários escritores assim e assim. E esses são os piores de todos. Eu acho que é preferível haver polémicas claras, posições claras. Às vezes até, eu acho que o Miguel, às vezes tem nisso um pouco epatê-le-bourgeois, um pouco marcar a posição, torcê-la bem, mostrar bem. Enfim, isso faz parte da liberdade dele, como ele diz. Mas eu não deixo sem resposta sobre isso, da liberdade, porque eu acho que eu tenho toda a liberdade. Eu nunca concordei com a ideia de haver uma classe política. Acho que se existe, é detestável. E a ideia de que haja algum grupo de políticos que tem um monopólio do exercício político, é a ideia mais profundamente antirrepublicana que se pode encontrar. Mas o Francisco não pertence a essa classe política? Não pertence porque ela não existe. E se existe, eu não me reconheço na maior parte dos meus pares. Não, existem estruturas de dominação e de poder com alternâncias, mas a política é uma coisa que faz parte da vida de todos. Você tem a sorte, não o mérito, de ter outra vida. Você é professor universitário. Agora, há gente que não existiria sem a política. Absolutamente, isso eu sei. E não são apenas profissionais da política. São pessoas que não têm outra vida. São pessoas que têm muito pouco valor por isso. têm muito pouco valor por isso, porque não têm nenhuma liberdade perante o seu partido, não têm liberdade perante a sociedade, não existem como estar. Eu tenho pena dessas pessoas. Não diria que fazem parte de uma classe, porque acho que há classes que levam muito mais a sério isso do que eles, mas, enfim, fazem parte de castas. Isso é verdade que sim. Agora, eu o que digo, sendo economista, sabe, Miguel, eu fui eleito pela primeira vez para o Parlamento há 12 anos ou 13 anos, alguma coisa assim. Portanto, não é uma vida muito longa, mas, enfim. Mas eu o tornei mais radical com o que percebi dos detalhes do poder, sobre como é que ele funciona, como é que os governos olham para a sociedade, como é que os interesses económicos influenciam os governos, como é que se... Quem manda em Portugal, perceber quem manda em Portugal. E eu acho que isso foi ajudado, outros dirão que não, e discordarão de mim profundamente, e terão as suas razões, mas acho que foi ajudado pelo conhecimento de economista a esse respeito. Mas o Francisco Colosser, se conseguisse chegar ao governo, se conseguisse ser primeiro-ministro, não iria cair também nesses detalhes? Acha que iria conseguir? Bem, isso é uma pergunta que nunca tem resposta, não é? Nunca tem resposta, quer dizer, as pessoas, isso só testando, eu posso lhe fazer as profissões de fé que quiser, e não o convenço disso. Eu acho que a política se faz com valores, e acho que quando se perdem valores essenciais, tem que ter pragmatismo, tem que ter capacidade de articulação, de diálogo, de compromisso. Eu vou estar aqui... Todos prometem isso antes de chegarem ao governo, não é? Lutar contra os lobbies, serem mais transparentes... Alguns prometem bem o que fazem. Alguns prometem bem o que fazem. Agora, eu vou estar daqui uns dias na Grécia, onde pela primeira vez pode haver um governo de esquerda que ganhe. Não sabemos se ganha, mas é a primeira vez que pode haver na Europa um governo de esquerda que ganhe. É aquilo que você chama de esquerda. Sim. Não é o que eu chamo de esquerda. Não há muito mais, não é? Não há muito mais. Há outras coisas. Havia o PASOC que esteve no governo e fez... Não, na Grécia talvez, mas estou a dizer, não é a primeira vez na Europa que há um governo de esquerda, já houve governo de esquerda. Não, estou a falar destes últimos anos. Na Europa? Não estou a ver outros. A França acaba de eleger um presidente de esquerda. Está bem. Você pode achar que não é de esquerda. Não, 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 não estou a dizer que o Holando não seja de esquerda, estou a olhar para trás. Para os últimos 10 anos ou coisa assim. Posso fazer uma pergunta que estou há um ano para lhe fazer? Posso? Agora que o apanhas a gente. Porquê que você derrubou um governo do Partido Socialista, sabendo que a seguir vinha um governo de direita? Mas eu não derrubei um governo do Partido Socialista. Desculpe, ajudou a derrubá-lo, votou contra o PEC, quase lá, sabendo que o meu dinheiro de sobra se demitiu nesse dia. Aqui está o caso de uma das perguntas que o Miguel Sousa de Tavares me fez prescrito no jornal. Eu estava prevenidíssimo. Tenho agora a oportunidade. Pode responder, então. Pode responder. Tenho uma resposta preparada. Repare, houve quatro PECs. Os três primeiros foram negociados pelo governo Sócrates, estamos a falar dele, com a direita. E entenderam-se. Todos eles agravaram a crise. E chegou o quarto, que não conseguiu negociar com a direita. E era o pior de todos. Ele supunha coisas como privatização da TAP, privatização dos CTTs, privatização de toda a energia em Portugal. Não temos tudo isso agora? Temos, com certeza que sim. Sim, mas eu voto por valores. E pior. Desculpe, mas eu não vou aprovar aquilo que sei que destrói a economia do meu país na expectativa de que sejam estes ou outros a fazer as mesmas medidas. Tinha uma segunda coisa. Mas você sabia que a seguir vinha pior do seu ponto de vista, não é? Mas está-me a pedir calculismo. Não. Isso é política do quanto pior melhor. Não é, não, senhor. O governo não se entendeu com a direita. E caiu porque não se entendeu com a direita. Para fazer políticas de direita, que é a privatização ou a destruição do Serviço Nacional de Saúde, eu lembro-lhe que o governo Sócrates, todos os hospitais que construiu, entre o Grupo Melo ou o Grupo Espírito Santo, todos, não me peçam para participar nisso. Porque eu sei o que isso vai fazer à saúde dos mais pobres em Portugal. Portanto, eu nisso não participo. Mas você participou na instalação do governo de direita. Não, desculpe, mas... Não, não, não. O resultado de prática é esse. Miguel, pode insistir, às vezes quiser. Mas eu não aprovei um programa que tinha a certeza em consciência que ia prejudicar os portugueses. O governo tinha duas escolhas. Fazer outro programa. E podia, por exemplo, negociá-lo com a esquerda, que não quis, porque o programa só tinha medidas de direita. O programa, não sei se o leu. Mas a questão era com Bruxelas, com os credores. Não, não. Não sei se leu o programa. O programa tinha uma coisa que era a expulsão dos inquilinos. Eu raramente vi o tanto descaramento numa nova lei de inquilinos. A lei de inquilinos, o programa PEC 4, tem como objetivo a expulsão dos inquilinos. Tinha isto. Bom, e depois tinha, cortar no Serviço Nacional de Saúde, etc. Eu não voto contra aquilo pelo qual me elegeram. Não voto. Portanto, o governo tinha duas hipóteses. Não tinha que se demitir. Sócrates não tinha que se demitir pelo PEC ser recusado. Não era uma moção de censura. Não, não era. Mas era isso que toda a gente sabia que ia acontecer. Mas era a chantagem política que ele tinha. E houve uma moção de censura... Podia fazer um acordo com a direita, podia fazer um acordo com a esquerda. Ele tinha meio-vido de um lado ou de outro. Era o PEC 4 ou era o resgate do país? E você escolheu o resgate? Não. Eu considero que você é um dos responsáveis pela chegada da troca à Portugal. Mas isso é responsável, Miguel. É responsável e até é gratuito. Porque na política, o pior que se pode fazer às pessoas é pedir-lhes um voto e dizer assim olha, depois vou fazer uma traficância com o teu voto porque eu prometi defender o Serviço Nacional de Saúde, mas desculpa, mas agora vamos cortar. Prometi defender os inquilinos, mas agora vamos cortar. Prometi defender a TAP ou os CTTs, não, mas agora, olha, isto dá-me jeito aqui para a política. Não, eu não faço disso. Eu não faço disso. Miguel, e considerando isso que o Bloco de Esquerda foi um dos responsáveis pela chegada da troca à Portugal, acha que o Bloco de Esquerda fez bem não ter ido conversar com a troca como foram os partidos do chamado... Não, acho que fez mal. Acho que se demitiu da responsabilidade, afinal de contas é um partido político, não é? E era preciso que houvesse outras vozes a falar com a troca. Acho que eles e o Partido Comunista fizeram muito mal nisso e eu acho que nessa altura a ideia que passou para fora é estamos satisfeitos, chegou a troca, Portugal foi resgatado, nós agora temos uma posição de oposição confortável. Nós somos contra tudo o que vier aí. Estamos de fora disto, não temos nada a ver. Nós vamos a jogo, mas não sujamos as mãos. Já que estamos num casino, eu digo que não pomos fichas em jogo. Ficamos de fora, somos mirones. Isso é uma posição fácil. Eu acho que o Bloco de Esquerda devia ter ido, foi irresponsável em não ter ido falar com a troca. E é irresponsável em muitas coisas em que não tenta perceber que nós estamos numa situação de resgate. Quer dizer, aquilo que nos aconteceu. Não foi uma escolha política, nem dos portugueses, nem deste governo, nem do anterior. Nós chegámos a um momento em que o Ministro das Finanças diz em 20 de junho acabou-se o dinheiro, o Estado não paga salários, acabou. O que é que fazemos? É muito bonito dizer nós não queremos que o Serviço Nacional de Saúde acabe, nós não queremos que, não sei, eu também não quero que a TAP seja privatizada, não quero nada disso, estou contra tudo o que tem sido feito em Portugal no último ano. Agora, temos que dar uma alternativa, essa é uma responsabilidade de quem está no poder. E a alternativa tem que partir da consciência de que não havia dinheiro. Portanto, é muito fácil mandar foguetes para o ar quando não há dinheiro. Alguém tem que apanhar as canas. Como é que se apanham as canas? A nossa diferença é que, eu acho que devíamos ter ido à reunião da Troia, que já o disse publicamente, não tenho, e repito exatamente o que disse nessa altura. Acho que foi mal percebido e acho que era importante ter feito esse conflito. Agora, eu olho para quem defende a Troia como inevitável e digo, é preciso tanta irresponsabilidade. É preciso tanta irresponsabilidade. Alguém que nos diz, já tinha que ser, tinha que ser, temos que fazer o que eles mandam. Mas de tanto abdicaram essas pessoas, os governantes em particular, de tanto abdicaram. O Partido Socialista, que diz que não pode ser de outra forma, paciência, uma austeridade inteligente. A austeridade inteligente, bem sei o que eles tinham no PEC, que era a austeridade inteligente, era a recessão pura. Francisco, mas onde é isto? Era a ideia de diminuir os salários. E não há nenhuma, o que este ano nos demonstrou, porque é muito fácil olhar para o passado, discutir, é muito interessante, mas eu olho para o que se está a passar agora em Portugal. O que se está a passar agora em Portugal são 20% de desemprego. É uma recessão como nós nunca vimos. E há homens, que são os homens da Troika, com apoio, enfim, dos partidos que apoiaram a Troika, que nos dizem, há sempre uma solução, que é baixar os salários. Eu acho que há um limite de dignidade, que é o que os gregos atingiram, e em nome do qual se levantaram. E é por isso que são os únicos que fazem frente à senhora Merkel. Os únicos que podem ajudar a Europa a parar a selvajaria da senhora Merkel. E espero que nós cheguemos lá e tenhamos a mesma força de fazer nós, povo português. Porque há uma única certeza que eu tenho em todos estes debates. As soluções são sempre difíceis. Mas há uma certeza que eu tenho. É que o que nos foi dado como única alternativa não é a alternativa para nada. Porque o que está a ser feito destrói tudo e a dívida vai ser muito maior. Foi para o Brasil. Acha possível acontecer em Portugal um fenómeno idêntico àquele que está a acontecer na Grécia com uma possível vitória do Siriza? O Bloco de Esquerda teria em Portugal enfim, uma margem de progressão idêntica à que o Siriza tem na Grécia. Não faço ideia. O Siriza é uma coisa nova, não é? O Bloco de Esquerda, apesar de tudo, já tem 15 anos, não é? Talvez. Pronto. É diferente. Eu acho que nós, de facto, temos andado sempre... Dizem sempre que não somos a Grécia, mas nós chegamos sempre ao ponto em que os gregos estavam com um ano de atraso, nove meses de atraso, um ano de atraso. E eu estou inteiramente de acordo com o diagnóstico que o Francisco fez. Eu não consigo perceber. Acho que nós, nós e os gregos, estamos a servir de laboratório para uma experiência pioneira, que é saber se se pode recuperar as finanças públicas num país destruindo a sua economia. E a resposta até agora tem sido não. Todos os indicadores dizem que não. A minha discordância, voltando atrás e pela última vez, é que eu já sabia que ia ser assim. E eu não acredito que o Francisco Loussaint, professor de finanças, não soubesse também. que vinha à Troika e ia ser isto. Tínhamos o exemplo da Grécia à vista. E, portanto, eu acho que devíamos ter evitado isso. De qualquer maneira. O Miguel... Deveríamos ter evitado. Desculpe-me a franqueza. Acho. Desculpe-me a franqueza. Sinceramente que acho. Desculpe-me a franqueza, eu não me estou a referir assim. Mas as pessoas que nos dizem que se tivesse vindo PEC 4, se evitava o resgate e intervenção financeira, são aldrabões de cartilha. O PEC 4 tinha sido aprovado pela senhora Merkel. O PEC 4 era a Troika. Eu também acho outra coisa, Francisco, mas, voltando atrás, em relação aos gregos, eu também acho, e isso eu não ouço dizer, eu acho que os gregos estão a subir o castigo da senhora Merkel. Isto é uma política de castigo mesmo. E que, além do mais, está errada economicamente. Porque, se eu dever 500 euros ao meu senhor e o senhor lhe disseram que não posso pagar numa semana, mas dê-me seis meses, e se ele disser que tem que pagar numa semana, eu não posso pagar, vou à falência. É isso que está a ser feito. Agora, também, é preciso dizer a outra parte. Os gregos estão há 30 anos a fazer batota com a União Europeia. Há 30 anos. E eu ponho na pele de um contribuinte alemão e penso assim, para onde é que está a fugir o dinheiro dos gregos? Para os bancos da Alemanha. Então, eu, contribuinte alemão, vou emprestar dinheiro aos gregos quando eles põem o dinheiro nos bancos da Alemanha? Como? Isso é muito fácil. Como é que é possível haver cento e não sei quantas profissões de desgaste rápido na Grécia que garantem a reforma aos 50 anos? Como? Eu fui à Grécia, quando, pouco depois, os gregos entrarem para a União Europeia, fui fazer uma reportagem exatamente sobre isso. E, nos campos, os tipos gabavam-se de fazer batota e receberem dinheiro. Fingiam. Nós tivemos cá isso, no tempo do doutor Cavaco, que começou a sua carreira política nesta sala rodando o Citroën. Um dia, eu perguntei-lhe, o senhor sabe o que é o giracídio? Não sei se lembram o que era o giracídio. Era um subsídio que se dava para plantar girassóis. Para destruir tudo isso. Mas não para colher. E a gente passava nos campos do Alentejo, no fim do verão. E os girassóis estavam todos mortos. Porque só davam dinheiro para plantar, não davam para colher. E os jipes, os jipes, os fundos agrícolas. Miguel, neste contexto, há uns tempos o Francisco Louçã levantou a bandeira das eleições antecipadas em Portugal. Neste contexto, em que situação é que o Miguel acha que faz sentido falar em eleições antecipadas? Agora? Durante a... Caso Portugal não tenha um segundo resgato ou precise de mais tempo. Foi nesse contexto que o Francisco falou nesse cenário. Se Portugal não regressar aos mercados em 2013, o povo tem que se pronunciar. Acha que deve haver eleições antecipadas? Não, acho que não. Eu acho que, por princípio, os mandatos são para cumprir até ao fim. A menos que haja alguma hecatompe. E depois também, eu não vejo grande esperança na alternativa chamada o José António Segura. Francamente, não... Acho que é um seguro pedido para a passo escolha. O António José Segura. E não estou a ver fazermos eleições só por fazer. A gente já sabe que isto é governado pelo Bloco Central. Ora vai para ali, ora vai para lá. Não acho que isso seja o essencial. E parece-lhe evidente que vamos precisar de mais tempo e mais dinheiro? Com certeza. Nós vamos precisar de mais tempo e mais dinheiro. Vamos precisar de tempo, inclusivamente, para percebermos bem o que nos aconteceu. para digerirmos bem os disparatos que fizemos. Conselho, eu vim para aqui, na A17. E desde Lisboa até a Figueira da Foz, eu vi seis indicações diferentes de autostradas. Desde as Caldas de Arrinha à Santa Eira e coisas assim. A A17 tem três faixas. Para lá vem um. Eu acho que passei por 15 carros desde que entrei na A17. E tem três faixas de rodagem. Isto não existe num país como a Suécia, por exemplo, que é um dos países mais ricos da Europa. Isto foi um forro ao bó total em que todos participámos. E já agora pergunto ao Francisco Laceiro. Alguma vez o Bloco de Esquerda ou qualquer outro partido da oposição, à esquerda ou à direita, nos seis anos de governo do Engenheiro de São Carlos, apresentou propostas para diminuir a despesa do Estado? Com certeza. Alguma vez? Com certeza. Quais? Consistentemente. É evidente que eu me bati sempre, Miguel, e devemos fazer essa homenagem, ou enfim, reconhecer-o pelo menos, bati-me sempre por alterar as regras das finanças públicas. Eu fiz a proposta, acho que fui eu que a escrevi, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de uma coisa que se chama Orçamento de Base Zero, que era acabar com todo o despesismo de secção por secção na administração pública para que todas as despesas fossem justificáveis por si, pela sua natureza. Tem que haver três carros naquele departamento, tem que haver tantas pessoas, ou tem que haver tais funcionamentos, acabava tudo isso. O PSD, quando estava na oposição, aprovou, agora nunca aplicou, mas chegou a aprovar porque Marcos Mendes tinha defendido. E eu fico satisfeito por isso, porque foi possível, e até houve muita gente do Partido Socialista que concordou com isto. Levei anos a bater-me por isto. Porque a única hipótese de alterar, deixe-me só dar uma explicação brevíssima sobre isto, a única hipótese de alterar os déficits públicos é usar só para aquilo que é necessário. E deixar de haver lógica incremental, não é? Portanto, todos os anos vamos aumentar 3%. Enfim, quem é mais incompetente é beneficiado 3%. Quem é competente fica a perder. Eu fiz propostas nesse sentido porque acho que elas são muito sensatas. Por falar em passo, escolho, uma pergunta para os dois. Alguma vez tiveram a oportunidade de estarem desempregados? Eu? Para os dois? Eu estive. Tive oito dias. E foi uma oportunidade para si? Não. Tive vergonha de sair à rua. Foi uma coisa traumática mesmo. Tinha vergonha de sair à rua a horas em que as pessoas eram supostas estarem a trabalhar e as pessoas pensarem que é que este tipo está a fazer na rua com aspecto saudável. Como é que se diz a um país? Felizmente, de facto, nunca tive o drama de estar desempregado em circunstâncias dramáticas. Não ter dinheiro para dar de comer aos filhos, etc. Acho que a inconsciência deste governo perante o desemprego é uma coisa escandalosa. Não é uma coisa política. Ele ultrapassa tudo isso. Acho que repetir agora que o estiro ao sono e que é o problema número um já é tarde. Todas as políticas, eu e estou inteiramente de acordo com o Francisco Lossan, todas as políticas só podem dar no desemprego. Tudo o que está a ser feito só pode acrescentar ao desemprego. Patos Coelho foi infeliz quando usou essa expressão ou oportunidade? Eu já tive a ocasião de me pronunciar sobre isso. Eu até posso perceber que ele tivesse esse discurso, por exemplo, com o filho dele que tivesse ficado desempregado. Dizer filho, não te esperes, isto é uma oportunidade, podes fazer qualquer coisa. Agora, alguém que é politicamente responsável por quase 200 mil novos desempregados no ano não pode dizer aquilo. Não pode. Isso revela uma insensibilidade política total. Eu devo dizer que eu não considero que Patos Coelho seja nenhum troco ou a dita política. Acho que um homem bem intencionado, acho tudo isso. Simplesmente, eu acho que ele encaixou uma cartilha que lhe puseram na cabeça, não vê nada para o lado, magra em frente e a amarração dele vai ser trágica, está a ser trágica para o país. A maior tragédia, não tinha alguém que dizia, não sei todo, eu estive, dizia uma coisa com graça que era nós sempre tivemos imigrantes. O que choca agora é que os imigrantes são da classe média. E eu fiquei a pensar naquilo, achei, tem alguma razão de ser, mas não é só isso que choca. O que choca é que 53 mil jovens portugueses imigraram já este ano em 2012 para o estrangeiro. Nenhuma geração em Portugal feita um bem preparada como esta. Nós, contribuintes, gastámos o melhor dos nossos dinheiros, das nossas poupanças, a formar uma geração de miúdos, de jovens, a quem agora dizemos vão-se embora. aquele secretário que disse que aquilo que os jovens deviam imigrar. Eu acho que ele devia ter chegado a casa e a mulher diz ou te demites ou não me traz em casa. Isto não é admissível, que se diga isto, palavra longa, não é admissível. Alguma vez esteve desempregado? Sim. Como é que também teve vergonha de sair à rua? Foi uma oportunidade? Não, durante o tempo em que estive a fazer o curso na universidade eu tinha trabalhos muito irregulares, traduções, tinha uma coisa que podia ter, portanto, com um rendimento muito irregular. Não estava totalmente vulnerável como hoje está um desempregado que não encontra nenhuma alternativa, portanto, não me vou pôr nessa pele. mas... A semântica na política conta, de facto, ou não? Os sentidos contam e o rigor conta. Agora, é verdade que a questão do desemprego se tornou uma catástrofe social e aquilo dizia o Miguel Sousa Tavares é muito verdade porque há uma doutrina, há uma autossatisfação, uma ideia da regulação do mercado. A palavra flexibilidade tornou-se uma palavra mágica que é invocada para tudo aquilo que pode degradar a vida das pessoas. Miguel, se tivesse que romancear esta parte da história de Portugal, a que título lhe dava, que tipo de história seria e quem é que morreria no fim? Eu não sou futurista e a história precisa de um recuo suficiente para que se possa analisar as coisas. De facto, não faço futurismo, nem sou economista. Agora, acho que juntando as coisas só podem conduzir a isto, só podem conduzir a um final infeliz. Eu tenho, acho, a minha convicção é que nós não estamos perante uma política económica, nem uma política simplesmente. Nós estamos perante um teste ideológico, estamos perante uma desfoga, uma oportunidade de desfoga de uma escola política e económica que encontrou em Portugal e na Grécia um terreno fértil para experimentar. Nós somos um produto laboratorial, o que não quer dizer também que a gente não tenha culpas no cartório porque temos, temos, e nós temos que mudar de atitude, temos que mudar de vida. Havia uma manifestação aqui há tempos dos indignados onde estava o Francisco Lassan, salvo eu, acho que estava, acho que estava dos indignados, os não sei quantos, qualquer coisa assim, adjetivada, e às tantas aparece uma menina com um cartaz que dizia eu quero o meu contrato. E eu fiquei a olhar para o cartaz e disse mas qual o contrato? Mas quem é que lhe vai dar o contrato? Mas eu quero o meu contrato e ela está a exigir isto a quem? Ao Estado? A um empresário qualquer? As pessoas acham que isto é natural. Eu, da mesma forma que critico os 20% dos desempregados reais que temos e políticas que só conduzem ao desemprego, também condeno aqueles que acham que basta tirar um custo superior que hoje em dia facilme, sai-se cá para fora e está lá o contrato à espera e está lá o Estado para apoiar e estão lá os direitos todos. e uma das coisas graves que acontece neste país é que se criou esta mentalidade não só entre os jovens que saem mas sobretudo numa geração que será a minha e a do Francisco que é uma geração que acha que tem todos os direitos mesmo que a execução desses direitos significa que a geração seguinte não vai ter nada nomeadamente a nível de pensões. Nós temos para além de uma eventual luta de classes nós temos de facto uma luta de gerações em que a geração atual está a roubar o futuro da geração seguinte. Eu não sei interpretar essa moça que viu na manifestação não é Miguel Pod portanto não podemos fazer juízes sobre ela mas eu vou-lhe falar do que conheço eu conheço muitos jovens cuja vida é irem para as empresas de trabalho temporário e estão aqui certamente presentes que sabem o que são as empresas de trabalho temporário são escravatura moderna em que há uma empresa que ficou com metade do salário da pessoa que é depois alugada para estar uma tarde num consultório num dentista ou um mês numa fábrica ou uma semana não sei onde isto nunca existia foi o Partido Socialista que inventou eu acho lamentável mas é assim que se tomam decisões é usar bem o que temos cortar falou-me há pouco dos cortes olha as parcerias público-privado como é que o Estado pode pagar aquelas empresas 18% ou 12% pois é mas era aí que se podia cortar e aí é que se tem a sanidade financeira do Estado falam-nos cortes nas autarquias com tudo à vontade eu sempre fui contra precisamos de 305 autarquias eu fui contra qualquer empresa municipal como sempre porque custa dinheiro por onde se gasta dinheiro onde se criam clientelas políticas empresas municipais para fazer o que a Câmara tem que fazer é uma vergonha porque é criar simplesmente nepotismos estruturas sociais de parentesco político e isso significa um custo gigantesco tivéssemos feito isso ou cortado as parcerias público-privado que todos estes governos foram criando ao longo do tempo e a sanidade das contas públicas seria totalmente diferente daquela que temos totalmente diferente eu podia começar a fazer isso também são mais umas dezenas de milhares de empregados porque antes tanto eles foram criados os empregos nas empresas municipais e nas autarquias e nesse momento não são dezenas de milhares são são não porque a maior parte dessas pessoas vêm das câmaras municipais infelizmente infelizmente como nós estamos há 30 anos a promover aceleradamente a desertificação do interior do país você tem autarquias do interior hoje em dia que são quase a única fonte de emprego em alguns conceitos e ainda bem que fazem esse trabalho e portanto é fácil e eu também concordo dizer vamos cortar nas empresas municipais vamos cortar nos custos das autarquias mas ao cortar você está a cortar no pessoal você está a criar mais desempregados está isto está tudo ligado ou quer ou não quer ou quer que haja empresas ou não quer que haja esses focos de corrupção política que são as empresas municipais para que poste Francisco Lussan não se importa de aumentar algumas dezenas de milhares de desempregados acabando com as empresas municipais Miguel a demagogia só lhe fica mal só lhe fica mal as pessoas que são precisas para um serviço municipal de limpeza não precisam de estar numa empresa com o chefe do PSD ou do PS podem estar na Câmara Municipal a fazer o trabalho de limpeza não tem equipa ao desemprego quem tem equipa ao desemprego são os parentes políticos são os parentes familiares esse é que tem que ser embora não, esse é que tem que ser embora isso não é nada porque o trabalho que é preciso é das pessoas façam o trabalho na cultura na limpeza nas atividades sociais porque é que não vão-te fazer? os campos municipais podem ser tem razão há setores há cidades do interior onde são o pilar da cidade com certeza e ainda bem que o fizeram e não há grandes opções mas eu estou a falar estou a falar de outra coisa estou a falar da forma como se criou corrupção política já passaram quase 40 minutos vamos avançar e por falar nestas teias que estávamos aqui a conversar os senhores acham que há algum relatório sobre as vossas vidas privadas? espero que haja Miguel eu acho que há eu sei que há sobre a sua? sim, sim mas o meu fica aquém da realidade graças a Deus a realidade é muito mais interessante como é que sabe que há esse relatório sobre a sua vida? não interessa dizer como mas sei sei que há tem ouvido uns barulhos esquisitos no seu telefone? não, não já não há barulhos esquisitos no telefone passa aqui pela atividade que exerce pelos comentários que faz passa por exemplo por meios pessoais meus acho que misteriosamente vão parar ao meio de uma pessoa que não era autestinatária por exemplo e já fez alguma denúncia no Ministério Público? não, não fiz olha primeiro porque acho que felizmente não há nada que se passe nos meus meios de que eu me envergonho tirando a grande violência que é saber que novamente em Portugal há gente que se dedica a espiolhar a vida privada dos outros que eu achei que era um assunto morto e enterrado e não é infelizmente não é parece que há sempre alguém que consegue recuperar o espírito da PIDE e voltar a ser PIDE e nos últimos tempos eu tenho sentido um cheiro batiente do apide no ar que eu já não conhecia há muitos anos e que eu sei que existe agora eu sozinho não posso provar nada como é evidente tive esperanças que o Primeiro Ministro que hoje falou sobre isso no Parlamento tivesse tido um assomo da gravidade daquilo que estava em causa mas ele não teve ou porque não viveu esses tempos como adulto ou porque por formação política não entende a gravidade daquilo que está a ver O que é que faltou dizer hoje no Parlamento? Faltou dizer que estes serviços créditos não servem a Portugal e vou acabar com eles O Francisco Bolsonaro teve cara a cara com o Primeiro Ministro hoje teve cara a cara com o Primeiro Ministro no debate de Quisinal sentiu que passa escolha mediu cada palavra que disse ao reforçar a confiança política no Ministro Miguel Real Nós estamos a viver uma situação de descalabro democrático que tem evidentemente a ver com os serviços secretos com a forma como os serviços secretos ou a parte deles se relacionam com o interesse empresarial uma grande empresa criou uma espécie de milícia do qual obtém informações dos serviços secretos para os seus interesses empresariais dentro de uma guerra pelo controle da comunicação social em Portugal e tudo isto é perigosíssimo cada um destes aspectos que haja serviços secretos descontrolados que fazem ações para fazer relatórios para empresas para fazer relatórios sobre sócios relatórios sobre a ex-mulher de não sei quem relatórios sobre o Francisco Pinto Balsemão relatórios sobre o diretor do Expresso tudo isto é de uma gravidade imensa porque é totalmente criminoso e a creche ainda que se soma a um grupo empresarial que utiliza enfim comprando os serviços de um ex-responsável dos serviços secretos a quem paga 40 mil euros pagava 40 mil euros por mês para ter enfim este manancial de informação e tudo isto no meio de uma ideia que é a comunicação social deve ser pressionada domesticada uniformizada e deve ser submetida a um interesse empresarial e até porventura a uma lógica de privatização da RTP que favoreça algum destes interesses e faltam consequências com certeza que sim porque é claro que o primeiro ministro mediu as palavras sim mediu milimetricamente ele chegou ali com o ministro Miguel Relvas por um fio e perguntado sobre se tinha confiança nele ele diz ele fica a não ser que queira sair bom ou fica ou sai depende dele bem não é a forma mais entusiástica de defender um ministro devia sair ou não a situação é totalmente insustentável vamos ver o que é que apura agora a ERC sei do que ele respondeu hoje mas o que hoje o parlamento soube e eu refleto isso na intervenção repara o primeiro ministro não corrigiu nada na estrutura dos serviços secretos o que nós sabemos agora é que os serviços secretos espionaram ilegalmente um jornalista que os serviços secretos tinham relatórios que uma pessoa que tinha saído dos serviços secretos tinha acesso a informação direta dos serviços secretos e não se passou nada nas estruturas dos serviços secretos nas suas chefias nas suas responsabilidades ficou tudo igual e o primeiro ministro reafirmou que fica tudo igual mas em segundo lugar o ministro não disse a verdade ao parlamento portanto mentiu ao parlamento dizendo que os seus contatos ficou agora aprovado isso ficou aprovado na audiência que ele teve depois à tarde porque confrontado com uma notícia acerca de uma reunião de negócios com o Jorge Silva Carvalho ele teve que reconhecer que essa reunião tinha existido que estavam a tratar de negócios entre as duas empresas que esses negócios se concretizaram que ele fez parte dessa negociação e ao parlamento ele tinha dito que só tinha tido encontros fortuitos em lugares públicos e ocasionais com esse personagem Jorge Silva Carvalho depois a última reunião no dia 30 de março foi na sala Tejo da Ongoing na empresa com a qual estava a fazer uma negociação com os chefes da Ongoing uma pessoa não se esquece disto porque é responsável por tratar de um contrato e portanto ao dizer ao parlamento que só tinha tido encontros em lugares públicos para discutirem questões políticas gerais o ministro retintamente mentiu ao país e agora o presidente foi outra coisa acha que fica provado também que depois dessa história toda que Miguel Rávez é de facto o homem forte deste governo e que é difícil mexer isso já sabia o homem forte mas o ponto fraco isso já sabia mas já sabia antes já sabia que era o homem forte do governo neste momento é o homem fraco do governo mais forte que para a escolha neste momento é o homem fraco eu acho que Miguel Rávez foi quem pôs para a escolha no poder ele andou a trabalhar nas bases do PSD o PSD é um partido de bases é um partido de poder local e trabalhou intensamente até levar Miguel Rávez até levar para a escolha E é evidente que Miguel Rávez mentiu no Parlamento como é para Francisco Cousa Eu não ouvi a inquirição dele hoje portanto não quero falar sobre isso quer dizer é evidente que pelo menos não disse tudo o que me preocupa nesta história toda de Miguel Rávez por exemplo é a privatização de um canal da RTP porquê? Porque nós sabemos que o mercado não aguenta três canais privados mais uma televisão pública não aguenta ainda por cima com a publicidade a cair portanto alguém vai ter que morrer para que nasça esse canal e os outros canais vão ficar todos numa posição super vulnerável do ponto de vista económico eles precisam de anunciantes e a questão que se deve pôr e à qual eu nunca vi respondida nem pelo Miguel Rávez nem por ninguém é porquê que querem privatizar um canal? se acham que se acham que RTP tem canais de maio porquê que acham que querem privatizar eu acho sem dúvida nenhuma eu acho que há interesses económicos claros nítidos há alguém que quer um canal de RTP estão os angolanos é ongoing é do Abu Dhabi é da China é de Macau ainda não sei bem há várias hipóteses RTP é o fulcro e a sua privatização é o fulcro e de facto não há nenhuma razão económica por contrário só há razões contrárias e nenhuma razão democrática do ponto de vista do pluralismo da comunicação social você também acha que há interesses empresariais não tenho a menor dúvida que são eles que o movem é o interesse político de favorecer um interesse empresarial o Francisco o Pinto Baldo dizia esta imensa cumplicidade entre interesses políticos e interesses económicos acho que eles estão bem visíveis se já virou o programa sabem que nós temos uma rubrica que se chama mitos e rapidinhas são basicamente um conjunto de perguntas que exigem resposta rápida e tem mesmo que ser rápida porque já estamos claramente estamos a alongar claramente a primeira pergunta é para o Francisco Lassan para sabermos se gosta de caviar não especialmente porque é que acha que associam sempre o bloco de esquerda à esquerda caviar acho que é uma graça como outra qualquer é uma graça só exatamente não foi uma forma de distinguir o bloco do Partido Comunista isso perguntará quem diz essa graça isso não é uma piada mas indirre com a graça irritou acho que não tem muita graça porque eu não gosto não conheço ninguém que goste muito não encontrará isso quando eu o convidar para almoçar para o convencer sobre o nosso programa para combater a dívida talvez sucedanho de caviar também não pior ainda Miguel por falar em caviar que imente é que escolheria para o Francisco Lassan é uma boa pergunta com caviar ou sem caviar mas Francisco Lassan era um homem para gostar de umas paradisinhas com couve lombarda gosta? eu gosto Francisco Lassan quem é que não o levaria a passear de barco? no seu barco? o meu barco só dá para uma pessoa não dá para almoçar ninguém? não é um barco esportivo de 4 metros eu e minha filha normalmente mas quem é que não o levaria? oh imensa gente que eu não o levaria ou se eu ponha mais uma hora de programa se quiser que eu ponha aqui a lista toda daqueles que não o levaria levaria o Miguel com muito gosto enfim mesmo os nossos entrevistadores eu ia fazer de prova pode ser que é precisado que tem duas tobelas dá-se segurar à mão para levar com a retranca na cabeça isso é o que está atrás Miguel é verdade que foi um elemento do Bloco de Esquerda que o acusou de plágio? não faço ideia isso está nos... não, eu acho que não eu acho que não foi eu acho que... eu desconfio quem foi não era... não tinha nem a... porque isso está em alguns sites na internet um dos... que o Miguel suspeitava era do elemento do Bloco de Esquerda não, não, nunca o que eu sábio não tem nada a ver com o Bloco de Esquerda olha, tem a ver com o futebol ou houve alguém que dissesse sobre Daniel Oliveira e é totalmente falso não, por acaso nem dizia o nome eu sei que não mas eu quero dizer porque é totalmente falso e quero... porque eu sei que isso está na internet e é falso eu não sabia dizer o nome eu encontrei numa... num jantar de uma amiga da minha mãe e o Marcelo Cadento tinha sido professor da minha mãe e nessa altura havia muito poucas mulheres no curso de Direito ela era das poucas ela e a tia de Vítor Gaspar que foram colegas na universidade a minha tia Maria Laura e nesse jantar ele perguntou-me enfim, Eduardo aquela coisa então o menino para que curso é que vai econômicas é que é assim que nós chamávamos a Faculdade de Economia um antro de comunistas diz-me eu como já tornei público fiquei muito satisfeito porque achei que era um bom sítio para estar e sobretudo percebi-me de uma coisa é que o chefe da ditadura é um homem que falava de uma das grandes faculdades do país tendo medo dela bom, e em propósito do regresso dos exames da quarta classe temos um desafio para os dois a ver se ainda se lembram de alguma coisa que o bloco é contra que o bloco de esquerda é contra, aliás para o Miguel quantos foram os reis da primeira dinastia? pode dizer alto se quiser eu teria que os nomear sim, nomeio pode pedir a ajuda do Francisco se quiser não, não está a correr bem 10 ou 11 9 eu vou dizer a verdade eu contei 9 e depois assim deve-me estar a esquecer algum filho então deixe-me dizer Dom Afonso I Dom Sanches I Dom Afonso II Dom Sanches II Dom Afonso III Dom Diniz Dom Afonso IV Dom Pedro I e Dom Fernando I Francisco Lossan quem foi Afonso Domingos? foi o arquiteto da batalha da batalha? da batalha? do mosteiro da batalha muito bem Miguel em que reinado chegámos ao Brasil e qual era o cognome? qual é quem? o cognome do rei chegámos no Reinaldo de Manuel I o Venturoso e não foi descoberto pelo Pedro Alves Cabral mas sim pelo Duarte Pacheco Pereira ao Brasil e não foi em 1500 mas em 1498 que é um episódio mal contado na nossa história este era imperdoável se o Miguel não soubesse meus senhores passaram no exame passaram no exame da 4ª classe parabéns o Miguel o Francisco com melhor nota que o Miguel mas o Francisco também teve menos uma pergunta nós não nos vamos despedir sem antes é um privilégio dos políticos exato de nos apresentarmos a surpresa da noite que temos nós temos sempre um momento improvável nestas conversas e por isso convidava-vos a levantar e a surpresa da noite vamos chamar aqui ao palco o ilustrador Vasco Gargal ele tem ao longo do programa foi fazendo a caricatura dos dois muito bem e tem aqui as caricaturas dos dois vou só aqui buscar vamos mostrar deixa-me só mostrar aqui para as câmeras para as pessoas também verem em casa e vamos a uma curta explicação exato Vasco a primeira é do Francisco Louçã Vasco o que é que o que é que representaste aqui ou que Francisco Louçã é este? representar um demagogo da esquerda portuguesa sim eu que o Francisco Louçã eu não lhe vou responder porque acho que isso não tem resposta não? de qualquer forma aceita? há com certeza que o Sócrates bom e o Miguel Miguel não sei se quero mostrar aqui o seu esta sua caricatura aqui o que é que quem é este Miguel Sra. Tavares? o Miguel não cozinhado a temperar alguns políticos não sei se serão estes os seus ingredientes preferidos mas políticos políticos na frigideira sim políticos na frigideira sim sai bem na caricatura com o Alberto João Jardim com o Alberto João Jardim e o Sócrates não é? sim obrigado é bom muito bem meus senhores agradecemos aos dois terem aceitado o nosso convite nós ficamos por aqui prometemos voltar daqui a um mês para a última edição das conversas improváveis pelo menos a última edição desta primeira série e garanto-vos que não vão querer perder e não vão querer perder porque será um programa também especial porque se sempre se quis sentar nestas cadeiras nestes sofás dos móveis o templo estes sofás serão leiloados no próximo programa e a receita como sempre reverterá a favor de uma instituição de solidariedade social fica então combinado o encontro para o próximo mês a não perder estas conversas improváveis até lá até lá e aí Aplausos